Papá, papapá, 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 papapá Quem é que vem chegando bem no dia do natal? E eu espero tanto nessa dada especial Com sua barba brena e com seu repombre professor Amigo das crianças do Brasil e do mundo inteiro Lá vem Papai Noel Lá vem Papai Noel Meu papai noel Papai noel Eu já te escrevi Meu nome é Pauleto Mandei minha cartinha Meu nome é Sabeca Já vem papai noel Já vem papai noel Já vem papai noel